E oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já vou pedindo pra não reparar que a minha beleza não tá, gente, porque hoje eu não estava afim de me maquiar, então a perícia aqui de cara limpa mesmo, já era pra eu ter gravado esse início de vídeo, mas eu esqueci, então eu tô gravando agora, tá? Bom, gente, hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados a ver aqui, tá? Que é coisa de cabelo, né? Hoje eu tô trazendo aqui um pouquinho da minha rotina, ai meu braço todo, tô trazendo aqui um pouquinho da minha rotina, tá, gente? Tava uma bagunça, aí eu resolvi arrumar e resolvi gravar. Espero muito que vocês gostem, tá? Já vou pedindo pra que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal, tá? E compartilhe porque vai ajudar muito a amigona aqui, tá bom? Então é isso, gente, e vambora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, já arrumei a cama, agora eu vou pegar as roupas que tá ali no bês pra poder dobrar, então eu já vou pegar e vou colocar tudo aqui em cima da cama porque fica mais fácil. Beijo. Beijo. Aí, tô? Bom, gente, eu já dobrei as roupas todas. Essas aqui é que a gente vai decidir pra que a gente tomar banho. Aí, mas pra na qualidade da imagem, não é porque eu fecho que você tá curtindo, porque a Valentina tá brincando ali, como vocês viram. E o sol tá batendo bem de frente, aí tá muito quente ali. Eu cansei, viu? Aí, agora, eu vou tirar ela de lá pra trocar o lençol do berço, arrumar o berço dela. E aí, eu já vou pra parte de limpar o chão. Ai, gente, eu esqueci de gravar. Eu arrumando o berço, mas olha. Ele ficou assim. Eu não vou por muita coisa aí porque ela não dorme aí. Ela dorme com a gente na cama, mas tá assim. De vez em quando ela gosta de deitar aí pra poder limpar. Eu já arrumei ali. Aquela vasilhinha ali é de lixo, aí depois eu vou pegar. Aquelas cobertas também vão sair dali depois. Só tá ali por enquanto. Olha meu estado, gente. Deixa eu desligar a televisão aqui. Olha o estado da pessoa. Gente, eu tô pra morrer. Eu tô pra morrer de fome, de suor, porque tá calor hoje. Vou ler direto aqui dentro, dando o tapete que eu coloquei o tapete aqui na sala. Deixa eu ver. Meu Deus, tá muito ruim o YouTube. Aí, agora, o que eu vou fazer, gente? Eu não sei se eu tomo um banho primeiro. Acho que eu vou tomar um banho primeiro. Não, vou fazer um café enquanto meu sangue esfria, né? Porque eu tomo um passe-tanto, chove, assim, né? Tô com sangue quente. Aí, eu vou passar um cafezinho agora pra gente poder tomar. Porque, né, gente? Cansei, viu? Cansei, viu? Mas, ó, valeu a pena. Ficou tudo arrumadinho, tudo perfeitinho. Amanhã, se sujar, eu passo um paninho de novo. Não tem problema. Mas, nossa, foi uma daquelas. Aí, a gente vai fazer café pra nós tomar. A gente vai tomar. Aí, depois a gente vai tomar banho. E aí, a gente vai lá na praça um pouquinho. Porque é muito difícil eu levar a Valentina na praça. É muito difícil eu levar lá na praça. Então, hoje eu vou levar ela um pouquinho lá. Mostrar pra vocês um pouquinho lá da praça também. É o papai de Valentina, gente. Então, foi esse mais um vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like, tá bom, gente? Que vai me ajudar muito. Compartilhem muito, tá bom? E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Se não dá pra comentar nesse vídeo. Vão lá no meu Instagram. O Instagram vai estar aparecendo aqui na tela, tá? Vão lá. Mandem direct pra mim que eu vou responder todo mundo, tá bom? E comentem lá. Mandem pra mim qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!